Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Aqui é a Prolílian do Instituto Anjos Solidários, do Seymari José e faço parte do mini grupo 1A. Como vocês estão? Vocês estão bem? Família, tudo bem com vocês? Desejo a vocês um excelente dia, um dia muito alegre, tudo bem? Hoje a Prolílian cantará uma musiquinha com vocês e em seguida contará uma história, tudo bem? Vamos dar início à nossa música? Ah, Prolílian, que música você vai cantar, Prolílian? Papagaio Louro. Vamos lá? Papagaio Louro do Bico Dourado, manda essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, bata na porta. Se estiver acordado, mande recado. Hum, Prolílian, você vai mandar um recado? Vou mandar um recado para vocês hoje. Como, Prolílian, você vai mandar um recado? A Prolílian vai mandar um recado através da história, a folha de papel que queria ser um barco. Ai, é, a folha de papel que queria ser um barco. Vamos dar início à história? Nossa, vamos lá. Olha só. Aqui, tem uma folha de papel que ela vai dar um recado para vocês, hein? Prestem atenção. Vamos lá? A folha estava flutuando, 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 quando caiu nas mãos de uma menina. A folha disse para a menina, me transforme em um barco de papel. A menina olhou, olhou. Como? Ela olhou e disse, eu vou tentar. Tá. Aí, ela foi, dobrou a folha ao meio. Dobrou a folhinha ao meio e disse para a folha, você não quer ser uma cabana? Olha a cabana. Aí, a folha de papel disse, não, eu não quero ser uma cabana, eu quero ser um barco de papel. Aí, a menina olhou e falou, tudo bem, eu vou tentar novamente. Aí, ela dobrou a folhinha novamente ao meio. Dobrou a folhinha ao meio e disse à folha, você se tornou um livro. Não quer ser um livro para as crianças lerem? Ela disse, livro é muito bom, mas eu não quero ser um livro, eu quero ser um barco de papel. Aí, a menina disse, eu vou tentar transformar você no barco de papel. Ela foi, dobrou uma pontinha aqui, dobrou outra pontinha ali, e disse, olha, você se transformou em uma casa, que casa linda, você não quer ser uma casinha? A folhinha de papel disse, eu sei que a casa é linda, mas eu quero ser um barquinho de papel. Novamente, a menina falou, tudo bem, vamos tentar. Ela dobrou uma pontinha para cima, ela dobrou a outra pontinha para cima, colocou as pontinhas dentro, e disse, você se transformou, transformou no chapéuzinho de soldado. Olha lá, você não quer ser um chapéuzinho de soldado? A folha disse, não, eu não quero ser um chapéuzinho de soldado. Novamente, a menina falou, eu vou tentar chegar no barquinho de papel. Aí, a menina dobrou a outra pontinha, e disse para a folha de papel, você se transformou em um saquinho de pipoca. que tal ser um saquinho de pipoca? A folha de papel triste disse, eu não quero ser um saquinho de pipoca. Novamente, a menina falou, está bem, vou tentar fazer um barquinho de papel. Dobrou novamente, dobrou novamente, e falou, e falou, olha, você se transformou em um copo com água, um copo para beber água. Hum, você não quer ser um copinho com água? A folha, muito triste, disse, eu não quero, eu não quero ser um copinho com água. Aí, a menina dobrou, 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 e olha o que apareceu. Um paquinho de papel! O barquinho de papel ficou muito contente e disse, agora estou muito feliz, muito feliz, muito obrigada, muito obrigada. Você me transformou em um barquinho de papel e eu estarei navegando os mares. Vocês gostaram, criança? Eu espero que sim. Um beijo, tchau!